A CIDADE NO BRASIL 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 Lá de um sol do seu Lá de um sol do seu Lá de um sol Lá de um sol do seu Lá de um sol A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 Ei, olha que eu cheguei a bolsa, falou! Não adianta a repressão! Chega! Não, meu amor, eu vou ser! Aguantando! Chega! T letting her outer clear, Hessen! Abertura Abertura O que é o que é? 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 Abertura 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 Aplausos 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 O que é isso aí? É isso aí!